Hoje eu vim compartilhar com vocês uma dica bem bacana que eu encontrei e que vou fazer aqui pela primeira vez junto com vocês na limpeza do fogão, tá bom? A dica promete limpar toda a sujeira com facilidade utilizando aquele famoso creme do tempo da vovó, gente. Creme não, pomada, né? Que é a minâncora. Sim, gente, olha a situação deste fogão. Vamos ver se vai resolver? Bom, vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho como que a gente prepara, mas antes eu quero que você foque nessa sujeira pra você ver a facilidade que vai sair depois que a gente aplicar a receitinha. Ou será que não? Bom, vamos fazer aqui pra ver como que prepara. É muito simples. Você vai precisar de cerca de 100ml de água quente pra morno, tá? Não pode estar gelada, fria. Tem que estar morno, bastante morno. Vai colocar também cerca de uma colher e meia de sopa do detergente, qualquer tipo de detergente. E tem aqui, olha só, a minâncora. E por que a água tem que estar quente? Porque se não estiver morna pra quente, não vai dissolver esta pomada. Entendeu agora o porquê? Bom, vamos colocar uma pontinha de dedo, mais ou menos esta quantidade que vocês estão vendo aqui no vídeo, olha só. Vou pegar aqui um pincel, porque o pincel ajuda a dissolver com muito mais facilidade do que se eu for mexer com a colher. Então, vou dar aqui umas batidinhas, olha só. E logo você vai ver a pomada se dissolver devido à temperatura da água também, tá bom? Olha isso. Bom, agora vamos lá pra sujeira pesada. Com a ajuda aí de uma esponja, você pode ir passando aí em todo o seu fogão. Só lembrando pra você que pode ser qualquer tipo de fogão, tá bom? Pode ser inclusive aqueles inox, com certeza. Não precisa ser unicamente esse, não. Então, retirando aqui todas as tampinhas sujas, como vocês estão vendo aqui, olha só. Pode ir esfregando. Aquela sujeira que já está há décadas ali, vai sim sair com facilidade. Estou percebendo isso, que está saindo com muita facilidade. Vai esfregando aí. E olha só, gente. É muito pouco tempo pra você ver a sujeira sair. E guarda aquele restantezinho lá da receita, que já você vai entender pra que vai servir, tá bom? Não joga fora, deixa aí. Bom, agora que passei em todo o fogão aqui, o que nós vamos fazer? Aquele restantezinho da receita, olha só. Você vai usar pra limpar as tampas. Sim, gente. Ajuda também a deixar elas muito mais limpas. Olha isso. E agora é só a gente aguar e voltar lá pro fogão. Agora com um pano limpo e úmido, tá? Não pode estar muito molhado também. Você vai passando aí em todo o seu fogão. E depois é só colocar um pouquinho de vinagre de álcool num pano seco e limpo. E sair passando pra ficar um brilho aí muito mais intenso, que é o que a gente gosta de verdade, né? Depois disso, vamos ver então o resultado, gente. Olha que resultado simplesmente fantástico. Eu realmente achei que a minâncora ajuda a remover aí aquela sujeira de gordura, de manchas das tampas com muita facilidade. Então, eu dou uma nota 10 pra esta dica. E olha esse antes e depois, gente. Ficou novinho, brilhoso. Ficou muito bom esse resultado. E agora é a sua vez de dar um resultado, uma nota pra esta dica aqui nos comentários, tá bom? Dou nota 10 porque eu simplesmente amei e pude perceber a praticidade e a facilidade de remover toda esta sujeira. Gostou da nossa dica? Então, compartilhe aí nas suas redes sociais com família, amigos e outras donas de casa que vão adorar. Que Deus abençoe a casa de vocês grandiosamente. Até o próximo vídeo.